Mas eu to usando muito o Audi R8 agora Achei a Nick, finalmente E Damian não sabe Vamos pro UOL fazer o aonde Ela estará sendo vigiada Espero que ela esteja pronta para fugir Ah tá, o avião né Tô confundindo o nome do jogo Gostou desse? É maneiro Sim, tava confundindo Eles costumam atirar primeiro e nunca fazer perguntas É, eu vou hackear o radar Nunca vão saber que estive lá É caro né esses aviões Mas é bom Eu tenho que hackear Aquilo e acho que tá lá dentro Errou Deixa eu dar uma olhada aqui na área Sim é, não liga não É muito jogo Valeu Valeu Gax Extreme Valeu rapaz Caramba cara Isso é Ah é aqui né Não vai ser fácil Será que ninguém vai ver o hackeando isso aqui Ih, olha ela aqui Até que enfim Cara Tem que derrotar esse cara aqui Pronto Morreu Morreu Era só matar Morreu Atende fia Olha ela aí Quanto tempo que eu não vejo Nick Sou eu Aiden Cadê você? Há homens por toda parte O guarda Ele acabou de Eu não sei o que aconteceu Tudo bem, eu já sei Vou te tirar daí Nós vamos falar pelo telefone E eu vou te ajudar a sair Foi eu firma Tá doidona Nick tem uma arma aí Quero que você a pegue Por precaução Oh meu Deus Isso é loucura Aiden Eu não sei nada de armas Oh Pra quem não sabe Tá matando bem pra caramba Nós temos que ir Me escute Pra quem não sabe nada de arma Nick me escute Nós temos que ir agora Vou guiar cada passo seu De novo Mesmo esquema Ó Mesmo esquema Nossa Mas agora vai ser Praticamente Impossível Ele estava respirando O cara que eu atirei Eu acho que ele estava respirando Talvez Coitada da mulher Olha só Empurrei ela pra morte Meu Deus Agora sim Trocou a câmera É o melhor guia Se de um dia Tiver precisando de ajuda Ou que tiver preso Em algum canto É só tu me chamar Que eu te guie Pra sair do lugar Escoltar Acho que tá bugado Isso aqui Eu não sei nem onde ela tá Calma aí Onde é que ela tá É ela aqui Dentro desse carro Tá bugado É apostar quanto Que tá bugado Ó Tá bugado Não tá mandando Pra eu Vamos invadir de novo Agora sim Tô falando Tava bugado Bugsoft Agora sim Vamos lá Se liga aí Ô doidão Isso Vai Vai embora Deixa eu ver Deixa eu ver Se tem alguém Que vê ela aqui Não tem Vem pra cá Urgente Vem pra cá Urgente Isso Fica de boa Sim Sim Esse é o meu trabalho Matar as pessoas Fica calma Fica calma Que vai dar tudo certo Agora Vai Fica aí dentro Boa 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 Vamos chamar mais atenção Pronto Ô mulher Não vai por esse lado aí Não Tá doida Cadê a câmera dali Eita Caraca Vamos ver a mulher Isso Enquanto isso Eu morro aqui Nenhum cara não viu Viu Ela passou E não viu Agora precisamos Levar você e o Jax Pra fora da cidade O Jax Tá bem Deixa eu pegar esse carro aqui Só pra disfarçar Meu Deus Meu Deus É assim que se foge da área Sem chamar atenção Você acha que a Nick está salva Acha que tudo acabou Acabou pra Nick Mas não pra você Não quero estragar os seus planos Mas você tem companhia com a mim A polícia acabou de receber uma denúncia Sobre o vigilante Isso tudo é um jogo pra você Damian Ah é claro É só um jogo Fiz isso só pelas risadas Você me decepcionou Aidan Nós éramos parceiros Você me culpa pelo quê? Pela minha ambição? Te culpo por sua ganância A sua hipocrisia está me sufocando Dirija com cuidado amigo A polícia está doida pra te pegar